A tecnologia da informação a serviço da saúde. O governo federal regulamentou o atendimento médico à distância e vai investir cerca de 15 milhões de reais nas unidades básicas de saúde digital. A modalidade de atendimento chamada telesaúde foi regulamentada por portaria assinada pelo ministro Marcelo Queiroga nesta solenidade em Brasília. Vai aproximar a atenção especializada da atenção primária saúde. Consultas, acompanhamento médico, monitoramento de diagnósticos são alguns procedimentos que a partir de agora, autorizados oficialmente, podem ser feitos, por exemplo, pelo celular. A utilização dessa tecnologia na atenção primária saúde é fundamental e uma das prioridades é garantir que os atendimentos à distância tenham o mesmo padrão do presencial. Dá mais segurança para que todos, tanto na rede pública quanto na rede privada, pudessem exercer essa atividade de forma mais segura. O Ministério da Saúde já investiu mais de 126 milhões de reais em 50 projetos, um deles na comunidade de Paissandu, no município de Santarém, no Pará. A gente é atendido online, mas é uma maravilha. Eu entro em contato com ela através de videochamada e aí você fala, você conta seus problemas, você conta o que está acontecendo. Nós podemos ter uma perspectiva de agilizar o atendimento, de analisar gráficos, exames que são realizados à distância, poder opinar sobre a situação dos pacientes em relação a diagnóstico e tratamento. O governo anunciou investimentos de quase 15 milhões de reais nas unidades básicas de saúde digital, para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas de 320 municípios no país. Eles vão ter direito de aderir a essa portaria para acessar diversos e diversos serviços, né? Laude eletrocardiograma, dermatologia, estomaterapia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria, alergia, imunologia.